Pessoal, hoje nós vamos falar sobre taxas de juros bancários. Taxas de juros bancários é algo um pouco delicado porque não é fixo, ele sempre está mudando. Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês hoje, que a gente quer abrir a mente, a gente quer que vocês compreendam, é que nós estamos num momento histórico e esse momento histórico a gente tem que aproveitar. Por quê? As taxas de juros, provavelmente, a tendência que a gente está olhando, a tendência dela é estar aumentando. E eu quero dizer bem sincero para você, elas vão continuar a aumentar, elas não vão diminuir. Então, para você ter ideia, hoje nós estamos numa taxa de 8,5, um exemplo, a caixa econômica, que é a menor taxa que tem. Existe a taxa balcão, isso aí a gente pode estudar caso a caso. Mas o que eu quero dizer a você, que nós já tivemos casos no Brasil, há 10 anos atrás, vamos dizer, que nós tínhamos uma taxa de juros anual de 39% ao ano. Então, você, se fosse pegar um empréstimo na Caixa Econômica Federal, você iria pagar 39% ao ano. Hoje, você está pagando 8% ao ano. Então, nós estamos numa situação delicada, por quê? Os imóveis não param de aumentar. Os imóveis, a cada dia que passam, os imóveis aumentam. Então, você que está nos acompanhando, você que está pensando em comprar algum imóvel, o momento realmente é agora. Essa informação, mas a taxa de juros está alta, eu não vou comprar mais imóvel. Então, coloque na sua cabeça, se você continuar imaginando que a taxa de juros vai aumentar e você não vai querer comprar, então, realmente, infelizmente, você vai passar o resto da sua vida pagando aluguel, enriquecendo alguém e o seu bolso cada vez mais ficando vazio. Então, o nosso objetivo aqui, justamente, é mostrar para você que, realmente, ainda vale a pena você comprar o seu imóvel. E ainda vale a pena comprar agora, porque a tendência dos imóveis é aumentarem de preço. Então, há 10 anos atrás, quando nós começamos a imobiliária, nós temos imóveis que nós vendemos 125 e hoje esse mesmo imóvel está por 160. E eu nunca vi, esses anos que a gente tem de imobiliária, o preço de imóvel baixar. Na realidade, isso aumenta. E a tendência é aumentar. Ano político, isso aí é um ciclo, pessoal. Isso aí, repete, ano político, vai ter aumento de imóvel, sim. Circula o dinheiro, vai aumentar, sim. Não espere baixar o valor do imóvel. Então, a aquisição é hoje. Então, entre em contato conosco, entre em contato com nossos corretores, que a gente vai sentar com vocês, pela nossa experiência, pela nossa expertise. E a gente vai mostrar para você uma melhor forma que vai ajustar uma mensalidade legal, uma entrada legal. Inclusive, a gente pode até tentar parcelar essa entrada com o construtor. Então, não deixe de realizar seu sonho. Não fique escutando conversa de A, B e C. Faça a sua vida, faça a sua realização. Então, entre em contato conosco, que a gente vai ter um imenso prazer em atender. E aí E aí E aí E aí